E finalmente tivemos imagens oficiais do Demolidor durante o painel da San Diego Comic Con 2022 no trailer da Shihulk E também a confirmação da série do Demolidor e a data, quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e finalmente confirmaram o Demolidor Foi uma surpresa gigantesca, eu estava fazendo uma live, vou deixar aqui nos cards também Dessa live, fiz todo o react do trailer da Shihulk Eu não vou fazer de novo, porque eu acho que não precisa Tiveram várias cenas ali que foram bem mais ou menos, outras cenas foram interessantes Por exemplo, a Shihulk ali com o Hulk treinando, eu achei isso meio palhaçada assim e tal Não gostei tanto dessa parte Também teve vários outros personagens, o Wong apareceu Tivemos mais imagens do Abominável também Mas o que chamou atenção foi o final do trailer O Demolidor finalmente apareceu Mas antes da gente falar sobre isso, se você está caindo de paraquedas nesse canal Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho De deixar aquele like, para saber todas as informações do futuro do MCU Mas vamos lá, vamos falar de Demolidor Porque primeiro foi anunciado que o Demolidor vai ganhar uma série realmente Coisa que a gente já sabia, mas não tinha nenhum anúncio oficial Agora é oficial sim Demolidor Born Again Exatamente isso que vai lançar em 2024 Daqui a dois anos E muito provavelmente não vai ser uma continuação da série do Demolidor da Netflix Vai ser uma nova versão, uma variante do Demolidor Agora dentro do universo do MCU Mas por que isso? Porque saiu o trailer da Shihulk, né? E no final do trailer acabou mostrando o Demolidor ali Não mostrou a cara dele, o rosto, mas mostrou o uniforme O uniforme é completamente diferente do Demolidor da Netflix Totalmente diferente Ele usa ali aquele uniforme clássico Primeiro uniforme do Demolidor que surgiu nos anos 60 Aquele uniforme amarelo com um vermelho ali Um vermelho meio bordô, sei lá Então é esse o uniforme E eu fiquei surpreso, eu fiquei enlouquecido Quando eu vi o Demolidor ali Eu não gosto muito desse uniforme, eu gosto do uniforme vermelhão Mas eu acho que pode ficar legal Eu gostei, gostei da ideia A gente viu ainda muito pouco do Demolidor, tá? Mas ele tá vindo aí, ele tá chegando com uma nova série Já apareceu em Shihulk Achei isso sensacional realmente, tá? Com uniforme novo, esse novo uniforme aí Então isso já entrega, tá? Não é uma continuação oficial da série da Netflix E sim um reboot do Demolidor Lembrando que Demolidor, Born Again Estreia em 2024 A gente ainda não sabe a data correta Mas então tá, pessoal Esse vídeo foi mais curto Pra falar todos os detalhes sobre o Demolidor Eu já tinha feito realmente na live O react do trailer da Shihulk Então eu não vou fazer de novo Então tá, pessoal Vou deixar aqui na tela uma playlist completa E mais um vídeo falando tudo sobre o futuro do MCU Até mais!